Nina, o padrinho estava falando da casa do George Washington, então tem mais uma coisa que eu queria te falar Aqui, essa casa, a gente está no estado da Virgínia E ele tinha uma outra casa lá na Filadélfia, que foi a primeira capital do país E lá ele tinha alguns escravos Só que lá na Filadélfia, depois de seis meses, tinha que se libertar os escravos A regra era essa, não podia mais Só que ele tinha um esquema, para não libertar os escravos, ele trazia os escravos aqui para a Virgínia Onde era permitida a escravidão E voltava para a Filadélfia e a contagem recomeçava Então mesmo que estivesse perto de seis meses, recomeçava tudo do zero, muita sacanagem E a escravidão foi um dos motivos que levou à guerra civil americana Que era o norte, onde a escravidão já era proibida, contra o sul, onde a escravidão ainda era permitida No Brasil a gente conhece essa guerra como guerra da secessão Mas aqui se chama guerra civil Obrigado 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 Obrigado